Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. E no vídeo de hoje eu irei abordar uma habilidade presente em Shiba Run, o Spin. Então sem enrolação, bora pro videozão. O Spin é um fenômeno sobrenatural exercido pelos protagonistas da parte 7. Pode ser considerado uma contrapartida do Ramon, uma técnica que funciona como uma extensão de poder. Essa técnica envolve o uso do corpo inteiro, podendo colocar um objeto ou algo em um estado de rotação perfeita, que produz uma única energia que pode ser aplicada para uma infinidade de usos. Um exemplo é que essa energia rotacional pode ser transferida para objetos sob a forma de vibrações e pode ser exercida para uma ampla gama de propósitos. Os usuários do Spin normalmente tentam girar os objetos para seguir o melhor possível o retângulo dourado, criando uma rotação quase infinita que pode criar uma quantidade infinita de energia rotacional e em seguida jogar os objetos em um alvo. Para fazer isso, eles aplicam uma força pequena, fazendo com que o objeto gire perfeitamente, dando-lhe um impulso de energia para iniciar a rotação e depois deixar a rotação se perpetuar. E para melhorar o Spin, deve se aproximar ainda mais o retângulo dourado. Isso é um cálculo de geometria que sinceramente eu não entendo muito, mas é um retângulo com a proporção de 16 por 9, que quando dividido recursivamente em um quadrado, é outro retângulo dourado. Ele traz o caminho da espiral dourada, uma espiral auto-similar e portanto infinita. Se você quiser saber mais, é só você pesquisar como funciona um retângulo de ouro. Esse retângulo permite a criação de uma rotação perfeita, uma quantidade infinita de energia. O Spin é um pouco fácil de aprender, já que o novato Johnny Joestar, conseguiu produzir uma rotação conclusiva com uma rolha dentro de um dia, desde que começou a praticar o Spin. E o Spin deve ser imbuído em um meio que continuará girando e deve ser jogado para que o objeto possa transferir energia através do contato. Assim, o usuário do Spin deve apontar e lançar objetos. E o usuário também deve conhecer o corpo humano extremamente bem para explorar os efeitos do Spin. Por exemplo, a família Zeppelin é treinada como cirurgiões para usar o Spin. Caso contrário, o Spin pode resultar em um simples aprimoramento da energia destrutiva. E os objetos imbuídos com o Spin têm uma série de efeitos sobre os seres humanos. O Spin pode ser aplicado a uma variedade de objetos, como por exemplo, rolhas, água ou qualquer objeto no qual exista um eixo em torno do qual o objeto pode girar bem. Os usuários de Spin usam principalmente as Steel Balls, que são literalmente bolas de aços polidas e altamente esféricas, mais ou menos do tamanho de uma bola de beisebol. Essas bolas de aço são projetadas para facilitar uma forma poderosa e versátil do Spin. As técnicas do Spin com as Steel Balls foram desenvolvidas com o objetivo de encontrar um método honroso de execução que permita a morte instantânea e funciona como se fossem balas de armas. Um pouco parecida com o Ramon, mas com as suas peculiaridades. A propriedade do Spin é como se fosse basicamente uma energia de rotação que o corpo humano pode produzir. O Stand Tusk de Johnny permite a ele que gire as suas unhas, conseguindo atirar ela como se fossem armas. E o Spin aumenta naturalmente o poder destrutivo de um projeto, e portanto pode ser lançado para simplesmente infligir danos. Essas Steel Balls, por exemplo, imbuídas com o Spin, podem destruir grandes pedaços de uma casa. O Spin é parcialmente usado para assumir o controle dos projéteis, e graças a esse fenômeno, os usuários do Spin tem controle sobre as suas armas. Resumidamente, é uma habilidade que faz uma rotação rápida e perfeita de qualquer pessoa, e que seus usuários usam principalmente para fazer projéteis, algo semelhante a uma arma. Mas então é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de acessar a loja do canal, cupom Otakoton, você vai ganhar um descontinho muito bacana. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que me ajuda muito. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!